e aí turma hoje aqui é um vídeo curtinho só para apresentação do novo nova instalação do dds aqui no zede no caso esse aqui esse zede do meu amigo aí o sadan né ele me trouxe para colocar o dds só que é no caso esse equipamento o freqüencímetro já é a série nova né mais nova que tem um seisão a tipo de um processador zinho que mais é o integradão é um freqüencímetro de melhor qualidade né era uma juliação a gente deixar ele não funcionando a primeira versão da instalação foi o motivo que o o freqüencímetro estava variado tá então a opção foi colocar né colocar o display né aqui nessa posição e mantendo originalidade aqui do fio né nesse caso não além do freqüencímetro tá funcionando aqui acompanhando aqui né tá ele atua aqui no fio ó ó e atua aqui no fio ó ó e para mudar o step de freqüência aqui ó é só se a só apertar o botão aqui agora ó ó ó ó tá vendo pessoal então é essa foi a melhor mudança no caso aqui o sadan né autorizou eu desmontar o vf o para fazer essa adaptação que eu eu não eu particularmente gostei muito porque você não tem que né é usar um outro botão aí também para para isso no caso né aí vai depende de dono de rádio padrão de rádio o o primeiro né a primeira instalação é a primeira instalação eu tive o cuidado para manter o máximo originalidade do rádio mas no caso nesse aqui tá é eu eu desmontei aqui o vf o vf o foi totalmente desmontado usando a parte eu sou simplesmente a parte mecânica dele aqui então ver se eu tá guardado ali as peças dele que saiu a escala também tá então ficou isso aí então eu queria só esse vídeo é só uma apresentação da nova versão de instalação do dds no zb tá é o display aqui vocês notam que no caso aqui a frequência ficou legal tá deixa eu dar uma um zoom aqui no caso outros detalhes dele é cortado porque além de ser curvo o espaço é limitado mas dá para ver a frequência exata é correta aí né frequência inteira aí e mudar o espaço né e mudar o espaço de mudança de banda e freqüência só acionando aqui ó ó só acionando o que nobre do vf ó tá ok pessoal então é isso aí é mais essa aí tá não sei se tem alguém falando deixa eu lá no deixa eu ver ali é um deixa eu mudar a escala a vamos ver se tem um pessoal do alfa brasil aí no que ap aí o pessoal falando baixinho aqui cantamos aqui ó na banda dos 10 a sintonizando sintonizado 27815 o que não é isso aqui é o colega o joão de osasco alfa brasil tá 27815 tá bom pessoal um abraço espero espero que vocês gostem gostaram aí da dessa adaptação aí tá bom é mais eu vou abaixar aqui o volume é mais uma opção né que a pessoa vai ter aí né se caso o freqüência não tiver danado né e já compensa colocar e pode até também manter a escala e fazer essa modificação do vf ok também ok essa é essa ideia aqui de essa mudança aqui tá é é é uma ideia lá do nosso amigo lá o dia seu lá de tapetininga lá josé de seu lá ele me deu essa ideia porque ele fez vai funcionou tá ele me deu essa ideia eu aproveitei né conversei aí com sadan ele preferiu colocar aqui no vf ó tá aquele um grande abraço para vocês até o próximo vídeo tá internamente eu não fiz o vídeo internamente ou mostrar porque você já viram no vocês viram no vídeo anterior aí né na versão 1 essa aqui seria a versão 2 de instalação do dds no 101 zulu delta falou pessoal tá o circuito é o mesmo tal única diferença que ele foi adaptado na parte mecânica aqui talvez o próximo que eu fizer tá eu tenho até vídeo mas de celular não tem qualidade tão boa como da câmera aqui eu vou mostrar como que fica o dds aqui no internamente aqui que agora é procuro por vir ficar curto é mais uma apresentação que vocês têm ideia a opção que vocês vão ter se quem quiser é fazer né então é quem quiser fazer o poder é esse aí no nos eleição falou aquele abraço até o próximo vídeo em tudo de bom fique com deus